A APAI de Umarama é uma das entidades mais antigas e queridas de nossa cidade. A APAI possui escola especial Nisse Braga, que atende atualmente 335 alunos com deficiência intelectual a partir dos primeiros meses de vida com educação especial e atividades profissionalizantes. A APAI é uma entidade não governamental que atende as áreas da educação, que ela é mantenedora da escola Nisse Braga, área da saúde, a gente conta com 16 profissionais da área da saúde, da assistência social também, a gente oportuniza os alunos a participarem de esporte na área da cultura e da inclusão no trabalho. A instituição mantém convênios com o governo municipal e estadual, mas a maior parte da verba é recebida e destinada ao pagamento dos funcionários. O total do orçamento da entidade são provenientes de doações que ajudam a reforçar a dispensa, realizar reparos na estrutura e na compra de outras ferramentas essenciais ao funcionamento, como veículos para transportar os alunos. Graças à população de Morama, que são parceiros da APAI, eu estou conseguindo construir mais duas salas, porque do ano passado para cá aumentou bastante. Nós estávamos com 304 alunos, hoje nós estamos com 335. estávamos com 19 crianças de 0 a 3 anos à espera de uma vaga. Então, a gente teve que, com recursos da central, desses parceiros, que a gente está conseguindo construir essas duas salas, para poder atender uma demanda que vem aparecendo e que a gente, infelizmente, não tem estrutura para poder atender. Ao doar para a APAI, você estará contribuindo para o atendimento terapêutico gratuito para mais de 300 pessoas com deficiência intelectual. A APAI conta com uma central de doações, telemarketing, que pode ligar aqui no 3622 5035 e falar com uma das nossas atendentes do telemarketing, que ele pode ajudar de qualquer forma. Porque nós, apesar de termos, graças a Deus, termos de colaboração com a esfera municipal, estadual e federal, ainda muitas coisas a gente necessita e tem que ser com recurso próprio. Inclusive, eu estou construindo duas salas de aula com recurso da central de doações, dessa ação solidária, dessa ajuda que a população moramense faz com a nossa entidade, que tem um carinho muito grande por nós. Além das crianças com deficiência intelectual, a APAI também ajuda famílias que estão passando por momentos de vulnerabilidade. A grande maioria dos nossos familiares vem de uma vulnerabilidade social grande. Então, na área da assistência, a gente procura dar esse apoio a essas famílias, não só com cesta básica, muitas vezes com leite, porque nós temos crianças com desnutrição, então são leites específicos para essas crianças. Como também nós temos crianças que utilizam sonda. Então, esse apoio a APAI, enquanto assistência social, apoia essas famílias, seja numa compra de medicamento, porque muitas vezes a família não tem condições de comprar esse medicamento, então a gente dá uma primeira ajuda, primeiro apoio. Não dá para bancar o tratamento da criança, mas a gente dá um apoio para essas famílias na área da assistência. Música